Muito obrigado, eu é que agradeço. A primeira parte, que é comum, que nós vamos abordar, está escrito ali, indicador de sustentabilidade e ciclo de vida dos produtos. É uma conversa, é um bate-papo, por favor, interrompam, que a gente vai apresentar aqui algumas coisas que não são, vamos dizer, muito ortodoxas. São coisas que, em reflexões do nosso grupo, a gente, enfim, vem sugerindo. Então, pode isto parecer estranho? Então, vamos lá, porque a ideia nossa é essa, é pôr a cara para bater. Está certo? Uma ideia, bom, alguém aqui tem a sua atividade ligada à área ambiental? Está, está. Alguém da engenharia química, não? Nós temos um vínculo muito grande com a engenharia química aqui. Eu sei que tem dedo duro, quando a gente fica velho, a gente pode dizer o que quiser para quem quiser, porque não deve nada a ninguém. Então, o nosso vínculo, eu não sei se isso é bom, se eu ponho no currículo ou não, mas, por exemplo, um ex-professor de engenharia química aqui da UFSCar, de primeira hora, foi meu aluno de gradação, orientado de mestrado, orientado de doutorado. Ele não tinha muita vocação para professor, chegou a reitor, depois prefeito, hoje é deputado federal. Não sei se alguém conhece, é o Newton. E se encontrar com ele, ele me deve um jantar até hoje, por causa do doutorado dele. Bom, desculpe, gente. Então, vamos trabalhar, que nós já estamos atrasados. Indicador de sustentabilidade, ciclo de vida do produto. Se a gente fizesse aqui uma pesquisa do que é sustentabilidade, provavelmente teríamos dez conceitos diferentes. Uma coisa perfeitamente natural depende da camisa da pessoa. Então, o que eu vou expor aqui é toda uma conceituação com base, como eu digo, das reflexões do nosso grupo. Então, a tal da sustentabilidade, uma pergunta que eu faria. Quando se fala sustentabilidade, se pressupõe que algo deve ser sustentado, se sustentar, se manter. Alguém arrisca? Você. Na sua opinião, o que que deve, não tem certo ou errado, não tem nota, o que que deve ser sustentado, na sua opinião? Se sustentar. Quando você fala em sustentabilidade. E autossuficiente. Mas o que? Autossuficiente no que e queim. Andou bem. Já nos economizou cinco minutos. Então, na nossa reflexão, lá, o que deve se sustentar são os recursos naturais. Bom, rapidamente, os recursos naturais são ou é o nosso planeta. É praticamente a única fonte que nós temos de colocar recursos. E o planeta, para quem não se lembra, ele tem a tal da litosfera, seria a parte, vamos dizer, sólida, solo, minérios, a hidrosfera, água, atmosfera, ar. Estes seriam os recursos abióticos. Depois tem a parte viva do planeta. E, já que nós estamos falando de recurso natural, nós temos a energia solar, que não está no planeta, mas que a gente usa muito, e é o recurso natural. Nesse conceito, nós poderíamos... Opa, perdão. Eu gosto de fazer esta classificação segundo um critério, não sei se o termo mais adequado critério de origem dos recursos naturais, nós teríamos os renováveis. É óbvio que vem no clique abaixo, é os não renováveis. Mas os renováveis, naturalmente, eu tenho pouca intimidade com a informática, eu não consigo explorar todos os recursos que o PowerPoint oferece para chamar atenção. Naturalmente renováveis. Hoje, existe uma difusão de uma ideia de que é renovável a salvação da lavoura, sem trocadilho. É o sentido... Sim, é muito melhor o renovável do que o não renovável. Mas o renovável não naturalmente, o renovável antropicamente, também não é toda essa brastempe. A gente tem que examinar isso com cuidado. Não renováveis. E eu faço essa distinção quanto ao uso, daqui a pouquinho, eu espero que fique um pouquinho mais clara. Nós temos recursos naturais que nós consumimos e recursos naturais que nós transformamos. Então, nesse contexto, a sustentabilidade poderia ter como definição mais singela isso. Sustentabilidade seria consumir os recursos naturais sem correr o risco de esgotar os recursos naturais. Bom, quando se fala em consumir, eu já... Por quê? Para que os recursos naturais são consumidos? Na nossa opinião, para atender necessidades do ser humano. Necessidades. Por favor, reflitam bem o que é necessidade. Para contribuir para essa reflexão, vamos fazer uma volta ao passado e ver como é que era a vida no planeta antes do ser humano aparecer. Nós tínhamos seres vivos e estes seres vivos, a vida deles consistia em atender as suas necessidades de sobrevivência. Manutenção da vida dos indivíduos e das espécies. Necessidade para a manutenção da vida, a gente de uma maneira simplista poderia dizer alimento e proteção. Necessidade para a manutenção da espécie, procriação. Portanto, os recursos naturais são consumidos para atendimento das necessidades dos seres vivos. Necessidade para a manutenção da vida. Poderíamos dizer também de maneira genérica que necessidade para a alimentação seriam os recursos naturais renováveis e proteção, por exemplo, cavernas, os não renováveis. E isso tudo ocorria de maneira que esta relação, o consumo dos recursos, a relação entre o consumo dos recursos e a recomposição pela natureza, era igual a um. Havia um equilíbrio, era um equilíbrio dinâmico, a gente tinha modificações, mas na sua essência essa relação era igual a um. Porque se ela não fosse para um dado segmento, não ia prestar. Se eu tenho um consumo de um dado recurso muito maior do que a recomposição, ele ia faltar. Se eu tenho a recomposição maior, ia entupir o planeta. Então, lembrar, esse equilíbrio era dinâmico. Bom, agora vem um slide aqui, que eu peço que antes de qualquer reclamação, peço desculpas pelo slide, e peço que antes de qualquer reclamação vocês esperem dar explicação. Então, o que que acontece? Surgiu, isto foi um marco na história da humanidade, o surgimento do ser humano. Então, nós passamos da vida que eu chamava instintiva para uma vida antrópica. E o grande diferencial é esse. Foi a primeira e única espécie viva que tem a capacidade de criar e de pensar. Algum autor apresentou essa figura. E quando este cara chegou aqui, o que que ele encontrou? A função do aparecimento do ser humano. Encontrou coisas tais como estas. Calma, eu explico. Não, a primeira vez, gente, eu juro por Deus, eu não sou corintiano, mas não sou anticorintiano. Acho que é o padrão de jogo no estado de São Paulo, pelo menos é o melhor hoje. Quando eu fiz isso, eu fiz para ilustrar aquilo que, na minha opinião, é a principal causa do problema ambiental e de sustentabilidade que nós temos, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Bom, falo já. Para mim, a principal causa é o crescimento desequilibrado da população humana no planeta. E a grande nação corintiana é o maior retrato, talvez seja a maior nação do planeta, a nação corintiana. Então, isto, o grande número de seres humanos é que deu esse problema. Me desculpe, os corintianos, mas foi com a melhor das intenções. Então, nós temos, confrontando, tínhamos a vida instintiva, atendimento das necessidades. Quando entra a vida antrópica, além das necessidades, o ser humano começa a buscar algo que alguém batizou de melhoria da qualidade de vida. Então, para exemplificar nessa comparação, ao invés de caçar e pescar e colher, o homem começou a criar e a cultivar. mudou a forma de proteção, locomoção é uma necessidade do ser humano, no mínimo, para ir buscar as suas necessidades de alimentação. Comunicação é uma necessidade. Criou novas necessidades. Então, estas diferenças na evolução vão mostrando por que chegamos onde chegamos. Ao passar da vida instintiva para a vida antrópica, ao passar de necessidades para desejos. Necessidade, você vai buscar o necessário. Se você vai buscar o que não é necessário, é supérfluo. Eu estou chamando isso de desejo. Existe uma diferença entre necessidade e desejo. Por exemplo, esta moça, ela deve estar refletindo o que é desejo, o que é necessidade. O que será que é desejo para esta moça? Seria isso? Você, não, você não é um bom exemplo. Você, quantos pais de sapato você tem em casa? Pensou mais do que dez segundos, gente? Confio. Agora, necessidade. O que é necessidade? D'acorda? Isto é para a gente refletir, não como estudante, não como professor, como cidadão. Na nossa vida, o que é necessário e o que é desejo. De qualquer maneira, nesse quadro, a relação mudou. Então, vem um desequilíbrio natural. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.